Música A Flávia Barbosa, que está hoje à frente da exportadora, esteve recentemente em São Paulo, um dos maiores eventos do setor, falando de SGA e da importância da sustentabilidade. Mais uma associação, onde estão inseridos os clientes da exportadora. Importante isso, Flávia? Muito importante, Valéria. Eu acho que sempre, quando os produtores estão organizados e tem alguém que promove eventos, que está promovendo essa parte de sustentabilidade, é sempre importante para a região. Então, eu acho fundamental. Acho que essa marca, a Sudoeste de Minas, vai ganhar cada vez mais importância para todos aqui. Quando a gente fala em uma marca, ela também está inserida diante de um contexto de sustentabilidade. Hoje, os cafés, para serem exportados, eles precisam seguir padrões de sustentabilidade. Isso ajuda a instruir, a orientar e também ter padrões de segmentos dentro da lavoura, Flávia? Acho que ajuda muito. Acho que hoje, o produtor já ganhou essa consciência que é muito importante essa parte de sustentabilidade. Eu acho que não só para o mercado externo, que ele sabe que é uma demanda, né? Acho que todo mundo fala, olha, é muito importante para você vender seu café, mas ele também está levando esse valor para dentro da fazenda, porque ele vê o quanto é importante, quando ele tem uma seca, proteger as nascentes, por exemplo. Então, ele já está vendo a sustentabilidade dos dois lados, eu acho. Dentro da porteira e fora da porteira. Então, eu acho que isso é muito relevante hoje. Vocês têm um programa junto para esses cafeicultores, pequenos cafeicultores também, né, Flávia? É, a gente lançou um programa, né, exportadora Guaxupé, então, Guaxupé Planet, por exemplo, a gente tem um programa que a gente ajuda a inserir esses produtores nessas boas práticas, que é uma demanda cada vez maior do mercado internacional, mas também é muito bom para eles, né? Então, acho que a gente tem, eu acho que a parte de quando cria uma associação como o Sudoeste de Minas, eles também estão implementando alguns programas de sustentabilidade, ou boas práticas, fazendo dias de campo. Então, acho que a cadeia inteira melhora. Tchau, tchau.